Contra-ataque Deixaram a ponta aberta para o Manchester United, atenção Pra fazer, pra desempatar GOOOOOOOL No finalzinho, pra passar a frente no placarque jogo Olha aí o replay, Vilani O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida Dali, não dava pra errar Ele ficou na cara do gol Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá